Agora vamos papear, gente, porque assim, aparentemente, vocês gostam de me ouvir e eu gosto de falar, então, vou aqui falar no momento de terapia com vocês, mas, gente, ó, é o seguinte, se vocês não gostam dessa parte mais falação, é só vocês deixarem aqui no comentário, eu prefiro produção, e tá tudo certo, tá tudo bem, eu não vou ficar chateada com isso, e nos próximos vídeos, ó, eu vou calar minha matraca, vou tentar evitar, e aí eu mostro essa produção pra vocês. É que, no momento, gente, eu acho que talvez o que eu vou falar seja mais interessante do que adesivo, então, vamos testar aqui, eu vou, aqui, ó, matraquear com vocês. É o seguinte, gente, eu recebo alguns comentários sobre pessoas que querem começar na área de papelaria ou na criação de conteúdo, e tem receio, tem medo, tem insegurança, enfim, cada um tem um impecílio diferente. Gente, e o que eu sempre falo é, começa, não tem como, não tem outro jeito, não tem como dar outra dica, porque se você não começar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não, e você nunca vai sair do lugar, entende? Então, assim, o movimento é necessário, mas, gente, eu nunca, nunca incentivo assim, ó, se joga de cabeça, sai do seu emprego, e se dedica a isso, porque eu não vou falar uma coisa, não é fácil, empreender é muito difícil. E ter constância na criação de conteúdo, gente, também, olha, eu sofro, porque não é fácil, é você ter a constância, isso ainda precisa se adaptar muito, porque eu ainda não tenho constância na criação de conteúdo, e é uma coisa que eu preciso criar hábito e me forçar a fazer pra continuar aqui com vocês. Mas o que eu queria falar é o seguinte pra vocês, tudo que você começar, no comecinho, vai ser um pouco mais trabalhoso. Então, por exemplo, é como dirigir carro, se você for começar a aprender a dirigir, você tem freio, embreagem, marcha, e é seta, e é farol, e a gente andando na rua, e aquilo, você tem que racionalizar tudo, e é mais trabalhoso você começar. Com a prática, com o tempo, você vai melhorando, não que depois que você tá há anos dirigindo, você está, assim, imune de fazer uma cagada, porque pode acontecer. Se você esquecer de dar uma seta na hora que você for virar, esquecer de ligar o farol na estrada, você pode fazer algumas cagadinhas aí, porque acontece, tá? É a mesma coisa aqui, gente, é produção errada, às vezes a máquina pira, às vezes você que não conseguiu direito, ou às vezes um material ali, um teste que você fez que não deu certo. Perca de material, gente, eu tenho até hoje, mas, assim, se você esperar estar perfeito, ter todo o conhecimento do mundo, você tá, assim, ó, a perfeição pra começar, sinceramente, eu acredito que você nunca vai começar, porque, assim, isso é uma coisa que trava muito, sabe? Então, aprenda durante o processo, porque é um eterno aprendizado, eu acho, assim, a minha regra é pra vida, é evolução. Então, assim, a cada passo dado é um aprendizado e é uma evolução, e aí você vai subindo de degrau em degrau, entende? Então, assim, não espera estar pronto, perfeito pra começar. Erros podem acontecer em qualquer etapa. O mais importante é você aprender com esse erro e você melhorar e mudar, e, sabe, e ter esse crescimento. Então, assim, e também não esperar, gente, que o mundo vá se mover, sabe? Por exemplo, assim, ó, várias pessoas que eu conheço não consomem de mim. Como também entende, se você parar pra pensar, for muito sincero, se você parar pra pensar, tem muitas pessoas que você conhece que você também não consome. Porque se você for consumir todo o produto de toda pessoa que você conhece, enfim, não tem condição, entendeu? Então, assim, é normal, às vezes, você tem um parente conhecido, alguém que não consome de você e compra de outra pessoa, ou compra numa plaria pronta, sem ser personalizado, e tá tudo bem, porque cada um e cada um não espere o apoio de todos que estão à sua volta, porque, às vezes, o maior apoio que você vai ter são de pessoas que você nem conhece pessoalmente. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi demais, assim, sabe? E, por exemplo, gente, quando eu comecei a criar conteúdo, entre eu querer criar conteúdo e o primeiro vídeo postado, eu devo ter demorado ali por baixo, gente, um ano e meio, assim, no mínimo, um ano e meio, entre eu querer e eu postar o primeiro vídeo. Por quê? Eu achava que a minha voz era feia, que eu não gostava da minha aparência, que o conhecimento que eu tinha era muito raso pras pessoas que trabalhavam com papelaria, porque eu achava que eu tava muito no começo e todo mundo sabia mais do que eu, entendeu? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de começar e tudo, tudo era uma desculpa pra amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e assim se passaram mais de um ano e meio, e aí eu demorei, até que o dia, gente, que eu comecei a gravar e aí eu não postava. Então, eu usei como um treino, assim, eu gravava um dia, eu assistia, achava péssimo e deletava. Comecei a fazer isso. Então, assim, eu devo ter gravado, gente, uns três vídeos que eu nunca postei e eu nem tenho mais pra ver se tava tão ruim assim mesmo, porque eu nem tenho eles mais que eu deletei. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, na minha cabeça, da pior das hipóteses que poderia acontecer é que ninguém fosse ver meu vídeo e meu vídeo flopasse e não tivesse engajamento. E se o pior da minha cabeça fosse acontecer, o meu maior medo também não ia acontecer, que era eu passar vergonha. Então, eu vi que não fazia sentido eu demorar mais tempo pra postar. Então, eu gravei um vídeo quando eu vi que estava, assim, não tava bom, né, porque não tinha como estar perfeito. Mas estava razoável, eu fui lá e postei. E aí, eu fui fazendo assim, sabe? E aí, hoje, eu vejo que o primeiro vídeo que eu postei pra hoje, eu já melhorei. Não tô boa ainda, tá? Porque eu tenho muito problema ainda de dicção, que eu sei. E isso tem muito a ver também com autoconhecimento, gente, porque gravando vídeo me ajudou muito. Eu não percebia que eu tinha tanto vício de linguagem, que eu tinha tanta falha de dicção. Eu não percebia que eu falava desse jeito, porque eu nunca ficava me ouvindo. Até áudio de WhatsApp, eu não tinha costume de ficar me ouvindo, né, re-me ouvindo. Mas, assim, eu percebi que eu tinha muita falha. E aí, tem algumas terminações de palavras que eu não consigo terminar. Que tem, eu tenho muito vício. Assim, ó, assim, ó, ó, assim, ó. Gente do céu, eu vou editar vídeo. Olha, além de ter os cachorros, a senhora aqui da frente da minha casa, que às vezes grita. O vizinho das crianças aqui, que também, às vezes, né, as crianças que saem. Além de ter toda essa coisa que eu não consigo controlar, ainda tem o meu. Assim, ó, que aí eu fico o vídeo inteiro. Ó, ó, ó. E aí, eu tenho que ficar cortando, porque senão fica insuportável. Nem eu me aguento. Então, assim, eu entendi que tá tudo bem. E no começo, eu queria regravar. Quando eu via que eu tinha muito vício de linguagem, eu queria começar de novo. Eu deletava aquele vídeo e queria começar a gravar de novo. E, gente, eu não conseguia nunca repostar. Então, eu falei assim, olha, no próximo vídeo, eu vou falar menos. E eu vou me controlando. E aí, gente, eu vou fazendo assim. E até hoje, eu não acho que meus vídeos são bons. Até hoje, eu acho que eu preciso melhorar. Então, assim, é em relação ao autoconhecimento. Você entender onde que dói o seu, né, onde que o carro pega. E você entender como você pode melhorar. E seguindo. E vai caminhando, gente. Na trajetória, a gente vai crescendo, vai melhorando e vai indo, entendeu? E outra coisa também. Ó, eu tinha muito, mas muito receio das pessoas que eu conheço, né? Das pessoas próximas a mim. Sejam meus parentes, sejam meus amigos. Porque todo mundo é meio da zoeira, né? De ficarem fazendo piada comigo, porque eu tava começando a gravar conteúdo. Então, ai, de blogueirinha. De, ai, quer ser famosa. De, ai, sabe essas coisas que você... Eu tinha muito receio disso. E eu sei que até hoje, se eu falar, as pessoas... Eu corro esse risco. E eu não tô preparada psicologicamente até hoje. Então, gente, de verdade. As pessoas próximas a mim que sabem que eu crio conteúdo. É o Thiago, porque não tem como. Meus dois irmãos, né? Que eu tenho dois irmãos. E essa minha amiga Elis, que também queria conteúdo. E ela viu um dia no YouTube. Ela pesquisando uma sacola. Ela achou um vídeo meu e ela descobriu que eu fazia... Eu fiz vídeo, né? Vídeo pro YouTube. São as únicas pessoas que eu sei que sabem que eu gravo conteúdo. Que eu, né? De alguma forma, soube ali que eu gravo conteúdo. Mas eu não estou preparada para julgamentos. Então, eu sei que talvez um comentário de uma pessoa próxima a mim vai me afetar. E vai... Hoje, com um ano e pouquinho de canal, talvez eu esteja um pouco mais blindada pra isso. Mais preparada. Mas lá no começo, gente, nos primeiros vídeos. Se eu ouvisse uma piada. Se eu ouvisse uma tiração de sal comigo. Eu era capaz de nunca mais gravar. Então, como eu sabia que isso era uma possibilidade, eu não contei pra ninguém. Então, tem a ver com eu entender até que ponto que isso ia me afetar. Como eu sabia, eu me blindei. Claro que com o tempo, gente, as pessoas vão saber. Porque eu preciso começar a criar conteúdo pro Instagram. Eu preciso começar pra mim conseguir evoluir, gente. É o processo. Eu não posso deixar que as pessoas também privem, né? Para eu fique travada por causa do julgamento das pessoas. Eu vou chegar um momento que eu quero que seja assim, ó. Eu tô fazendo o meu. Você gostou ou não? Ó, né? Eu gostaria muito que ainda fosse... Já fosse assim. Eu ainda vou chegar nessa parte. Mas eu ainda não sou. Então, assim, gente. Eu sou muito feliz. Muito grata pras pessoas que eu encontrei por aqui no meu caminho do YouTube. Deus preparou certinho o meu caminho, sabe? Pra que eu não desistisse. Porque aqui, gente, eu encontrei apoio de tanta gente. Gente, de tanta gente, sabe? Que, assim, é o que move, é o que incentiva, é o que, sabe? Dá motivação pra gente continuar. Eu acho que eu acredito nem só pra mim, mas pra grande maioria das pessoas que criam conteúdo. É a interação de vocês. Gente, eu amei no vídeo passado que eu falei de postar o papagaio. Várias pessoas postaram. Eu morri de rir, sabe? Eu achei demais, assim. Eu fiquei muito feliz, de verdade. E, assim, gente, é uma trajetória. Cada um vai ter o seu. Então, se você quiser muito alguma coisa, começa, sabe? Mas comece planejando também. Não faz igual. Vou falar outro erro meu. Papelaria. Quando eu comecei na papelaria, eu comecei... O maior erro, tá? Comecei sem saber o que eu ia fazer e comecei com o dinheiro no bolso. É, eu não comecei... Eu comecei bem, assim, na papelaria. Então, eu já comecei com a máquina de corte. Eu já estive porque eu... Foi na época da pandemia, gente. E eu tinha sido demitida do meu emprego. E eu tinha, assim, um acerto razoavelmente. Então, eu catei o meu acerto e enfiei aqui na papelaria. Só que isso me fez não pensar tanto. Porque como eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, eu resolvi comprar o quê? Um milhão de coisas pra mim testar e pra entender como era. Ou seja, eu tenho estoque de coisas desde quando eu comecei, sabe? Eu tenho papel, eu tenho, assim, coisas que eu não sei nem como é que eu vou usar. Porque uma hora ou outra eu vou ter que usar, né, gente? Porque dinheiro parado aqui, né? Ninguém tá podendo ter dinheiro parado aqui. Mas, assim, ó. Tem muita coisa, muito erro. Então, não faça cagada, assim. Então, estude, sabe? Antes de começar qualquer coisa. Quer começar a gravar vídeo no YouTube? Pesquisa como que funciona o YouTube. Como tem vários canais que dão indicação de como crescer no YouTube. Estude, sabe? Antes de começar. Não começa no escuro também. Porque você pode começar, mas você pode demorar muito mais tempo pra ver resultado. E quando você demora muito tempo pra ver um resultado, te desanima. É a mesma coisa com uma papelaria personalizada, gente. Então, não faça correr. Eu gasto um monte de dinheiro com coisas que você nunca vai usar. Sabe? Eu tenho um soprador ali, gente, que eu devo ter usado ele, assim, pouquíssimas vezes. E o trabalho que eu usei pra ele, um secador de cabelo daria conta. Então, assim, não precisaria. Então, estude. Entenda o caminho que você vai seguir. Claro que nem todo caminho é certeiro de cara. Às vezes você vai precisar recalcular a rota. Mas, gente, tenha... Tente ser um pouco mais certeiro. Assim, não faça igual eu, tá? Atropelada. No YouTube eu fui um pouco mais racional. Mas a papelaria, gente do céu. Eu fui bem louca. E comprei muita coisa que eu vi. Hoje eu tava olhando ali o estoque. Porque eu preciso fazer uma recompra de material. E aí eu resolvi ver tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, pra mim fazer uma compra mais certa. E aí, gente, eu descobri papel ali. Olha, quando eu comprei a minha máquina de corte... Gente, faz anos isso. Uns três, dois anos. Três anos. Uns dois anos e meio, vai. Que eu tenho papel da Mimo aqui. Que eu nunca usei. Entendeu? Então, assim... Ai, eu olho. E papel fotográfico ainda. Que eu ainda tenho que olhar. Você ainda... Amarelou tudo, né? Porque papel fotográfico ainda tem isso. Apesar que tava na caixa feijadinha. Eu acho que ele tá bom ainda. Mas, gente... Pode acontecer, né? Então, assim, gente... É isso. Eu acho que vocês têm que começar. Comece, independente do que vocês queiram. E vão sempre ali aprendendo. E tenha a evolução da vida. Porque é isso que acontece. Sabe? É isso. Então, gente... Pra resumir todo esse meu blá blá blá... É o seguinte. Primeira coisa pra vida. Pra qualquer coisa. Pra conviver com outras pessoas. Pra um casamento. Pra um negócio. Pra, sei lá... Qualquer coisa. A primeira coisa, gente... Autoconhecimento. Olha pra dentro. Sabe? A primeira coisa. Olha pra dentro. Se entenda. Entenda quais são os seus pontos positivos. Seus pontos negativos. Aonde que o calo pega. Entenda. Aonde são os pontos que você pode melhorar. Entenda. Se entenda. Olha pra dentro. Isso é muito necessário. Olhar pra dentro. Depois, vocês precisam pesquisar e conhecimento. Então, se vocês querem pra área de papelaria... Vai estudar a sua papelaria, entendeu? O que vocês precisam pra começar? Qual a área que vocês vão trabalhar? Eu quero trabalhar com papelaria. Mas qual a área da papelaria? Papelaria corporativa? Papelaria pra festa? Papelaria pessoal? O que vocês querem fazer? Porque, assim... Existem muitas coisas pra trabalhar. Mas o que vocês precisam fazer? Papelaria pra festa? São materiais diferentes pra fazer papelaria pessoal, por exemplo, né? São materiais diferentes. Maquinários diferentes. Ferramentas diferentes. Então, assim... Entenda por onde você quer começar. Estude sobre aquilo pra ver até que ponto que você consegue, né? Até que ponto... O quanto você tem que investir. O que você precisa fazer. Então, primeira coisa. Conhecimento, gente. Vai buscar. Ninguém tá perfeito. Não precisa... Não espere pra começar a ter tudo. Mas entenda as suas possibilidades. Quer começar a trabalhar em papelaria corporativa? Eu não posso comprar muito maquinário. Eu sempre falei, gente. Comece com bloquinho. Tem inúmeras possibilidades pra você começar a trabalhar com bloco. Você pode fazer blocos de pedidos, blocos de papelaria pessoal. Enfim, gente. Aí é criatividade, sabe? Mas entenda assim, ó. Até que ponto que você consegue ir. E depois, a terceira parte, não menos importante, começa. Porque sem o primeiro passo, você não sai do lugar. Entendeu? Então, não adianta você ter autoconhecimento e você ter todo o conhecimento do mundo e ter todos os materiais do mundo se você não der o primeiro passo. Entendeu? Vai ficar tudo no estoque. Vai ficar tudo parado. Então, começa. Do jeito que você pode. Com o melhor que você consegue fazer. Mas começa. Então, gente. É isso. Coragem, gente. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Amém.